Oi, Maíta, eu sou a Eliane e eu gostaria de saber qual a diferença entre quimioterapia e radioterapia. E nós não vamos apenas responder essa pergunta. Nós vamos levar até você uma matéria feita na Oncoquer em Presidente Prudente sobre radioterapia e quimioterapia. Confira! Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visare, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E medical saúde familiar. Quimioterapia e radioterapia. Todo mundo já ouviu falar. Mas muitas pessoas não têm a mínima ideia de como são feitos esses dois tratamentos para combater o câncer. Então hoje nós estamos aqui na Oncoquer em Presidente Prudente e eu vou conversar com o Dr. Felipe, radio-oncologista, e com o Dr. César, oncologista clínico. E eles vão explicar exatamente como é feita a radioterapia e a quimioterapia. Vem comigo! E agora eu converso com o Dr. César, que vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre a quimioterapia. Tudo bom, Dr. César? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por nos receber aqui na clínica. Nada, imagina. É um prazer. Prazer. Bom, fala um pouquinho para a gente sobre a quimioterapia. O que é de fato a quimioterapia? Basicamente, a quimioterapia tem a função de tentar tratar a doença no corpo todo. Certo. Evitar que o tumor se espalhe, como uma quimioterapia entre aspas preventiva, ou tratar o tumor que já se espalhou, que já se disseminou, para que ele regrida. Então, é um remédio que age no corpo inteiro. Basicamente é isso. Muitas pessoas desconhecem como é feito esse tratamento. Você já explicou um pouco, mas a pessoa senta ali naquela cadeira. É um soro que ela vai tomar. Ela vai ficar sentada. Exato, sentada, tomando um soro. Assistindo uma televisãozinha, porque o espaço ali é muito lindo, você está vendo aí de casa. Existem quimioterapias de curta duração, de meia hora a 40 minutos. Existem quimioterapias que duram o dia inteiro. De uma forma geral, o grande risco sempre da quimioterapia é o que a gente chama de leucopenia. É a queda nos glóbulos brancos e o risco da pessoa pegar uma infecção. O enjoo, mas tudo isso normalmente a gente tem como controlar bem. É muito difícil hoje alguém ter uma infecção generalizada grave pela quimioterapia. Porque existem remédios que combatem isso, antibióticos muito eficazes. Assim como náusea e enjoo, que é uma coisa que incomoda, existem uma série de remédios que a gente consegue controlar. Uns pacientes melhores, outros piores. Algumas coisas que às vezes são mais difíceis. Por exemplo, a alteração do paladar. Isso às vezes acontece. A pessoa tem uma alteração do paladar, principalmente para salgados, carne, essas coisas. E fica com o paladar mais preservado para doce. Então essa alteração incomoda um pouquinho, mas no final do tratamento você geralmente recupera. A questão da queda do cabelo... É, isso é o que incomoda sempre mais. E as mulheres? Exato. Para você ter uma ideia, quando é uma mulher principalmente, é sempre a última informação que eu dou. Porque quando ela está se segurando para não chorar... Embora as que a maioria... É, quando ela está se segurando para não chorar, é quando eu toco nesse assunto que ela chora. Aí ela chora. Ela chora. E aí, se eu falar isso em primeiro lugar, todas as outras orientações que eu der depois, ela vai esquecer. Olha só. Então eu deixo isso por último. E a enfermagem, no dia da química, reforça tudo o que a gente falou e entrega muitas coisas por escrito. O que é que você acha que causa e como é que a gente pode evitar o câncer, né? A gente estava conversando agora há pouco e você já falou algumas coisas nessa questão que o programa fala sempre, da alimentação, da atividade física. E deixar um recado em relação à quimioterapia para que as pessoas tenham coragem e não tanto medo, não é? Tá. Bom, em relação ao câncer... Uma das coisas importantes é a prevenção. Então você tentar ir ao médico regularmente, fazer os programas preventivos. Não são todos os cânceres que você tem programas preventivos efetivos, mas muitos têm. Colo de útero, mama, próstata. Então isso daí tem que ser feito. Hábitos alimentares. Álcool com moderação. Fumo, nem com moderação. Nem com moderação. Fumo é sim ou não. E o correto é não. E atividade física. Atividade física em pacientes que tiveram câncer de mama, A atividade física reduz em 40% o risco de recorrência da doença voltar. Hoje, em muitos casos, e mesmo em doenças avançadas, o que a gente consegue fazer é como se a gente conseguisse cronificar o câncer. Como se a pessoa tivesse um diabetes. Que ela tem que tomar a insulina dela todo dia para controlar o diabetes. Porque o diabetes não é curável, é controlável. E a mesma coisa o câncer. Ela tem que vir fazer um tratamento periodicamente e controlar a doença dela. E que fora daqueles dias que ela está fazendo o tratamento, Ela tem uma vida praticamente normal. Ou às vezes com uma limitação ou outra, Mas que não prejudica a qualidade essencial dela. Então, hoje, câncer é seguramente a doença com maior investimento em pesquisa clínica do mundo. Então, muita coisa nova vai surgir por aí. Acredito que o prognóstico dos pacientes vai melhorar muito. A curto e médio prazo. Muito obrigada. De nada, é um prazer. E agora, a gente vai saber um pouquinho sobre a radioterapia com o Dr. Felipe, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, Dr. Felipe? Tudo bom. Quando é indicado radioterapia? Quando é indicado quimioterapia? Quando é indicado as duas? Como é que é esse processo? Cada tipo de tumor maligno tem um protocolo correto de tratamento. Os três pilares do tratamento do câncer são a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Mas, dependendo da doença, a gente indica primeiro uma, depois a outra. Eventualmente, o paciente faz cirurgia e radioterapia. Ou quimioterapia e cirurgia. Ou rádio junto com químio. Rádio antes de químio. Isso tudo depende do tipo de doença do paciente. A radioterapia é concentrada no local, é isso? Sim. A radioterapia é como se fosse uma cirurgia, só que sem precisar abrir o paciente. Então, nós fazemos um tratamento local ou loco-regional. Então, por exemplo, uma paciente com câncer de mama, em que a gente precise tratar os linfonodos da axila. Então, nós tratamos a mama e os linfonodos da axila também. Diferente da quimioterapia, que tem uma característica mais sistêmica. Ela tem uma atuação mais do corpo todo. E, ao contrário da quimioterapia, a radioterapia não tem nenhum tipo de efeito? Tem, tem sim. Dependendo do local onde a gente usa a radioterapia, ela tem efeitos diferentes. Então, por exemplo, o tratamento de um câncer de mama. Vamos voltar para o tratamento do câncer de mama, que é muito comum. A pele da paciente pode ficar um pouquinho inflamadinha. Ela pode ter um pouco de cansaço. Isso pode acontecer. Um paciente que faça um tratamento de câncer de próstata, ele pode ter um pouco de dificuldade urinária. Eventualmente, um pouquinho de dificuldade evacuatória. Então, isso também pode acontecer. Existem medicações que a gente costuma dar para ajudar os pacientes a tolerarem bem o tratamento. Mas costuma ser um tratamento extremamente bem tolerado. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria de parabenizar todos vocês, porque a Oncocer aqui é linda. É um lugar lindo onde as pessoas se sentem bem aqui. Obrigado. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Hoje, você conheceu um pouco mais sobre a radioterapia e a quimioterapia. No momento que nós estávamos, que nós estamos aqui, não tinha ninguém fazendo a quimioterapia. Mas foi informado para a gente que os pacientes, quando estão fazendo a quimioterapia, estão assistindo filme, estão interagindo, conversando um com o outro. Às vezes, trazem bolo, lanche. Ou seja, vira um momento de amor, de carinho, de confraternização. Todo mundo unido, tentando e com certeza conseguindo vencer essa doença. E aqui, nós temos esse sino. Esse sino, ele é tocado quando o paciente terminou todas as sessões da radioterapia, ok? Então, quando o paciente terminou o seu tratamento com a radioterapia, ele toca esse sino. E a gente encerra essa matéria tocando esse sino e agradecendo toda a equipe da Oncoquer, em especial o Dr. Bugalho, Dr. Felipe, Dr. César e a Kelly.